Olá meninas e meninas que acompanham o canal, gente, finalmente estou conseguindo gravar esse vídeo depois de três tentativas não bem sucedidas, né, que eu não consegui gravar mas finalmente, gente, consegui gravar só assim, dando mamar pra ela então vocês se não reparem aí que eu estou dando mamazinho pra princesa que só assim, gente, pra eu poder gravar pra vocês hoje vim gravar pra vocês um vídeo que vocês estavam me pedindo muito que era sobre a mala maternidade dela, tudo que eu usei, tudo que eu não usei o que eu me arrependo de ter levado então eu vou contar tudo pra vocês, que eu acho que vai ajudar muitas mamães aí que já estão arrumando a mala ou então que tá no início da gravidez, que uma hora vai ter que chegar essa parte de arrumar a mala maternidade então eu vou contar pra vocês tudo que eu usei da minha mala e da dela também, da Scarlett Sophie então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, gente, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal esse vídeo foi muito difícil pra eu gravar, como vocês estão vendo aqui, eu tô tendo que gravar com ela, né mas tudo bem, então bora lá pro vídeo tive que mudar ela de lado aqui, gente, então vocês ignorem ela quis vir pra esse TT aqui então vou mostrar pra vocês, antes de tudo, tudo que minha maternidade pediu pra minha bolsa maternidade e pra dela também então eu vou começar falando sobre a mala dela, porque é o mais importante, né, a mala do bebê então aqui no site da maternidade onde que eu tive, ela pedia 6 macacões ou conjuntinhos então você podia fazer bora e mijão, né, que é a calça, ou conjuntinho de macacão além disso, eles pediram 6 bores, 6 coeiros, 3 mantas, 3 pares de sapatinhos, 3 pares de meia 24 fraldas descartáveis tamanho P, 1 escova macia e 3 pares de luvas então eu vou falar pra vocês, eu preferi levar macacão em vez de levar conjuntinho aí o que eu fiz? Lá na maternidade, gente, nós não ficamos os 3 dias, não eu não sei se é por causa desse negócio de covid e tal, mas eles só estavam deixando ficar até 38 horas então ela nasceu meia-noite do dia 8 de janeiro então não chegamos a usar tudo da mala maternidade, tá? a gente só usou, acho que, 4 trocas só, de 6 a gente só usou 4 mas é bom levar extra, né, vai que na volta pra casa acontece uma explosão, alguma coisa assim então é bom ter troca extra na mala maternidade uma coisa que eu fiz que ajudou bastante foi usar aqueles saquinhos de maternidade, sabe? tem look 1, look 2, ou troca 1, troca 2, pra poder facilitar lá na hora na maternidade onde eu tive, a gente levou a primeira troca, que foi a que ela nasceu lá pro berçário, né, então eles trocaram quando ela nasceu e aí ela veio com a primeira troca nessa primeira troca ela ficou até o outro dia, o dia seguinte, né que foi a hora do banho então nós levamos aqueles saquinhos, né, das trocas, por exemplo primeiro look, segundo look, primeira troca, né então ficou bem mais fácil da gente poder trocar ou quando ela nasceu ela usou o primeiro look, né, que foi um macacãozinho rosa que quase não tá dando mais nela, gente era RN, né, ela já tá indo pro P então nós levamos nessa troca tem vídeo montando a mala maternidade aqui então pode ser que alguma coisa eu esqueça de falar mas tem lá no vídeo inclusive, se eu lembrar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do vídeo da mala maternidade então eu coloquei o macacão, o bório, o mijãozinho, né, que é a calça a meia, um sapatinho, pra ela vir toda plena, né a toquinha, a luva e também uma tiarinha ela colocou, a moça lá da maternidade colocou a tiara em cima do... em cima da toca, então ficou muito lindo, gente então ela usou essa troca no dia seguinte ela chegou pra gente não, na verdade foi no mesmo dia ela chegou pra gente no quarto, eram umas 4 e pouca da manhã então no outro dia, eu não lembro o horário exato a gente colocou até a troca, que foi o segundo look então ela ficou com esse look nesse dia, né, que ela fez a segunda troca ela colocou o outro look que eu falei que é extra, né que aí a enfermeira foi lá no quarto, deu o banho nela e aí precisou usar o look extra porque o terceiro é a sair da maternidade então nós usamos só 4 looks depois desse do banho, no outro dia a gente já foi embora e eu coloquei a sair da maternidade nela então dos 6 looks eu só usei 4 então ficou 2 reservas, né eu levei duas toquinhas, uma tava bem apertada nela aí eu só fiquei usando uma, né como ela não tava suada, nem nada, nem suja então deu de boas pra usar uma meio eu levei uma em cada troca também e luvinha também eu só tinha duas então eu só levei duas mas eles pedem 3, né vai de maternidade pra maternidade se eu tiraria as trocas, as 6 trocas eu não tiraria, porque pode ser que precise, né então eu levaria de novo as 6 trocas mesmo usando só 4 outra coisa que eu levei a minha maternidade fornecia produtos de higiene por exemplo, lá a gente ganhou de presente sabonete líquido que foi até um da Johnson de algodão branquinho eu dou banho nela até hoje que ainda tem, né que a gente usa pouco, né ela também ganhou um lenço umedecido de recém-nascidos e caso eu não usasse, teria lá na hora pra mim usar, né que todo mundo que tem parto lá acaba ganhando esse brindezinho do hospital mas eu levei, gente lá só tava pedindo fralda P lá eles já tinham fralda P eles só pediam pra levar fralda lá eles pediam 24 fraldas descartáveis tamanho P e o que que eu fiz? eu achava que ela ia nascer bem pequena e realmente ela nasceu pequena usando RN ela usa até hoje algumas peças RN amanhã, no caso, quando eu postar esse vídeo ela vai estar fazendo um mês de vida e ela ainda usa RN eu levei metade das 24 RN eu levei, na verdade, 18 fraldas RN e também, se não me engano, eu levei 18 da P porque lá eles não forneciam fraldas coloquei duas de cada em cada troca e no caso, lá eu usei RN como eu falei pra vocês ela nasceu pequena, né deu na RN de última hora, o que que eu fiz? eu comprei roupa RN pra ela porque eu só tava levando P mas eu cismei que ela ia nascer pequena, sabe aquela intuição de mãe então o que que eu fiz? nós fomos no shopping eu comprei 6 bodezinhos somente RN e tem até eles hoje eu uso eles porque eles são RN que ainda estica, sabe então eu levei pra maternidade tirei todos os P da... tirei todos os P da mala maternidade dela e coloquei as coisinhas RN a única coisa que ficou P foi os macacões só o bode por dentro que eu coloquei RN então outra coisa que eu falo pra vocês não me arrependo de comprar coisas RN porque ela nasceu bem pequenininha se eu fosse ouvir as pessoas que falaram pra mim não comprar eu ia ficar... eu ia ficar desprevenida porque ia ficar tudo bem grande nela ela nasceu com 3kg 260 e 48cm de comprimento, né uma coisa que eu esqueci de levar que seria muito, muito importante lá na hora que eu precisei muito e na hora não tinha levado que eu esqueci na hora da correria foi, gente a almofada de amamentação essa bendita almofada que eu esqueci de levar eu achei que ia ser melhor pra mim amamentar na cama, né que ela fica em pezinho encostada como se você estivesse sentada mas eu achei desconfortável pra amamentar lá então o que que eu fiz? eu preferia amamentar na poltrona de amamentação mesmo que tinha no quarto aí o que que aconteceu? eu estava sem almofada de amamentação ia me ajudar muito lá na hora e o que que eu fiz? eu não sei ah, quem fez isso foi a moça lá do berçário ela me deu a dica ela pegou o cobertor tinha dois cobertores um pra mim e um pro meu esposo quando eu tava dando mamar pra ela eu não usava o cobertor então o que que ela fez? ela fez um rolinho com cobertor e colocou tipo uma almofada de amamentação e gente, quebrou muito o galho porque você fica bastante tempo amamentando então o braço cansa aí com esse fofinho assim com cobertor, né com a almofada de amamentação deu super certo mas gente, não esqueçam de levar a almofada de amamentação vocês usam bastante outra coisa que eu levei na verdade eu nem levei isso tudo porque eu já sabia que ia ser muito desnecessário levar essa quantidade toda de coelho, gente eles pediram seis unidades de coelho e gente, é muita coisa o coelho você não se suja assim a não ser que o bebê faça uma explosão no coelho, né mas normalmente o coelho é pra enrolar o bebê fazer um charutinho nele deixar bem apertadinho e gente, pra ser sincera eu usei acho que três coelhos ou dois esse de cílios aqui e dois outros dois lá eu não usei os seis e eu só levei realmente os três mesmo então e nenhum dos três sujou eu realmente troquei pra tirar foto mesmo mas se eu levasse dois eu iria usar somente os dois porque na verdade eu levei três coelhos e duas cobertinhas uma pra sair da maternidade junto com o lookzinho dela e outro que eu usei todos os dias na maternidade, gente ela usa até hoje essa mantinha, esse cobertorzinho que é muito gostoso pra dormir e lá é ar-condicionado, né então é friozinho então, Bela, foi praticamente isso a escova eu usei pra pentear o cabelinho dela a luva eu só tinha duas então eu revezei se vocês puderem vocês levem mais luvas porque como o bebê põe a mão na boca acaba babando então é bom ficar trocando só que como eu só tinha duas uma até manchou eu não sei se era aquele sabe aquele remédio que ele é escuro parece sangue ou se realmente foi sangue que pingou lá na roupinha e manchou e como eu só tinha duas luvinhas uma tava menorzinha a outra tava direitinho eu tive que usar repetida por causa do ar-condicionado e tal então dela foi isso lá eles forneceram algodão forneceram álcool líquido cotonete pra limpar o umbigo e o coton umbilical então lá na minha maternidade eles forneceram isso tudo eu não precisei levar e agora gente eu vou falar da minha mala maternidade que eu usei pouquíssimas coisas do que eu levei então aqui eles pedem três camisolas eu só usei dois se não me engano só pra realmente tirar foto senão eu iria até usar o mesmo porque falam que suja muito rápido em questão de vazar leite então suja a camisola no meu não chegou a vazar leite então dava pra eu usar normalmente eu tomava meu banhozinho ficava no quarto então não sujou ele eu só troquei mais pra poder tirar foto e não ficar com roupa repetida então de três eu só usei dois levei dois sutiãs de amamentação mas eu não usei nenhum dos dois na camisola de amamentação ela abre assim pra amamentar então fica super prático pra mim não foi um camisola normal foi específico de amamentação então não precisava usar sutiã porque já tinha sustentação pediram também quatro calcinhas largas eu não levei calcinha larga eu usei calcinha pós-parto tamanho P o tamanho que eu uso normalmente é tamanho M só que eu peguei P pra dar sustentação na barriga em vez de usar cinta gente eu levei cinta também aqui é opcional né cinta pós-parto sobre orientação do obstetra perguntei minha obstetra antes eu podia usar cinta e tal depois do parto ela falou que ficava a meu critério se eu me sentisse confortável de usar eu poderia usar ou não mas lá gente você ia se sentir à vontade meu parto foi normal então tinha alguns pontinhos que eu precisei fazer lá embaixo então eu preferi não usar cinta até porque a cinta não cabia gente eu tava muito muito inchada então não fechava cinta nem no mais largo e também eu usei aquela calcinha fralda da Plenitude gente vocês sempre me perguntam se eu recomendo ela e sim eu usei é muito boa tem gente que não gosta né prefere absorvente entre o absorvente e a calcinha da Plenitude que é um fraldão eu preferi o fraldão fiquei muito confortável e gente se você usa tamanho M não compra M porque ela é muito pequena eu comprei G erradamente né achei que eu tinha pego M acabei pegando G e gente coube certinho ainda ficou um pouco justa então se você veste M compra G tá bom dica da Lidia aí o que eu usei eu usei a calcinha pós-parto por cima da cinta então ficou bem apertadinho não me senti desconfortável e deu tudo certo levei também um par de chinelo que vem pedindo aqui você pode usar pantufa né eu não gosto de pantufa também não tenho então eu me senti mais à vontade de chinelo e também levei meia gente porque eu sou muito friorenta sinto muito frio então eu levei meia pra me usar não pede aqui na lista mas eu tenho consciência que eu tenho muito frio e ainda com ar-condicionado né então eu levei meias e diram também material de higiene pessoal que é escova de dentes sabonete isso tudo pra mim poder eu levar né pra mim usar levei tudo levei maquiagem acabei nem usando só fiz um negacinho básico pra sair da maternidade mesmo a almofada de amamentação opcional que eu acabei esquecendo a cinta e o pacote de absorvente g&a que eu preferi a fralda calcinha né que é maravilhosa na minha mala que eu não usei muito foi o sutiã mesmo porque na camisola já tinha um sutiã né gente a neném dormiu então eu tirei do peito eu tô falando que normalmente ela não tá acordando só tá se mexendo então não reparem tá ela tá aqui nessa pituquinha tá aqui dormindo né e antes quando eu ia gravar esse vídeo eu deixei uma caixinha de perguntas pra vocês perguntarem coisas sobre a mala maternidade então eu vou responder algumas coisas que eu não falei aqui né então eu vou responder pra vocês algumas coisas aqui também sobre a mala maternidade que vocês estavam pedindo muito pra eu gravar esse vídeo a Melody underlineana ela perguntou quantas trocas em um dia como eu falei pra vocês só usamos quatro trocas uma quando ela nasceu uma no dia seguinte e outra quando ela tomou banho né ela só trocou mesmo porque tinha que tomar banho então a gente aproveitou e já colocou outro look e é de saída da maternidade a France.Lima314 ela perguntou de quantas em quantas horas limpava o umbigo então eu tinha o costume de limpar a cada troca por exemplo ela fez xixi ou cocô eu ia trocar a fraldinha dela e já limpava o umbigo com álcool 70 o umbigo e o coto umbilical também ah gente uma coisa que a Evelyn tá perguntando e muita gente tá perguntando é sobre a mala maternidade eu comprei em uma loja aqui no Rio de Janeiro inclusive eu comprei no site mas eu entrei depois no site eu não sei se esgotou se saiu de lan se saiu do site mas eu não achei mais a mala dela eu comprei num site chamado atacadão pavonense não é público nem nada mas vocês estão pedindo muito o site da loja então foi nesse site mas eu não sei se ainda tem disponível então só vocês entrando aí eu não sei se na loja física tem então foi nesse site que eu comprei a Ingra.personalizados perguntou o que você achou de usar luvinhas lá na maternidade achei super top até porque as unhas delas estavam grandes eu não levei tesourinha né além da unha tá grande tava um tempinho frio por causa do ar-condicionado então eu usei bastante tá gente me arrependo de não ter levado mais luvas a Ursinha da Arline Paçoca perguntou usou quantas camisolas? dois a mais do que o suficiente? beijos usei duas e usaria duas novamente Paula Keila ela perguntou você precisou levar gases álcool 70 esparadrapa? tipo pro umbiguinho? ou não precisou? como eu falei pra vocês lá na maternidade onde eu tive eles forneceram isso tudo então eu não precisei levar Ariel Werneck ela perguntou sentiu falta de ter levado um top de academia? ou levar diferente no próximo parto? beijos um beijo Ariel e gente lá na hora do parto se vocês acreditam eu tava com um top eu tava com um sutiã de amamentação tipo um top só que lá na hora de eles aplicarem anestesia analgesia pediram pra me tirar não sei porquê mas aí eu tive que inventar uma faixa não sei porquê era um top preto normal com bojinha assim não ia me atrapalhar em nada mas aí eles tiraram pediram pra me tirar eu tava com tanta dor eu não queria nem saber eles falaram pra me tirar o top eu já fui tirando na verdade é a enfermeira que tirou né das minhas costas a Jessie Andre eu não tô sabendo pronunciar o restante ela perguntou Oi Lidy o tamanho das malas foram ideais ou teriam comprado maior ou menor? então as malas delas eu só não vou pegar porque tá ali eu tô com ela aqui né mas são duas malas uma grande e outra menor eu não me arrependo de ter comprado se fosse um pouquinho maior seria melhor ainda né porque a gente sai com um monte de coisa né mas no dia a dia eu uso a menor pra sair pra alugar rápido assim só levo as coisinhas dela de troca fralda, pomadinha lenço umedecido eu uso lenço na rua né que é muito mais prático uma troca de roupa dela então essas coisinhas eu levo na mala essas coisinhas eu levo na mala pequena na grande eu coloquei todas as trocas dela na saída maternidade então eu não me arrependo não achei bom o tamanho só que se fosse maior seria melhor né quanto maior melhor a Pereira Gabs ela perguntou ai gente assustou ela perguntou ai é frio ou calor você levou quais peças ou levou pras duas estações eu moro no Rio de Janeiro e gente aqui tem dias que chega sensação térmica de 50 graus então é muito muito quente quando ela nasceu ela nasceu no verão bom ainda estamos no verão né mas tava bem quente foi dia 8 de janeiro então tava quente só que no quarto tem ar condicionado então fica geladinho ainda colocava no mínimo sabe mais fraquinho pra poder não ficar tão gelado e mesmo assim ficava frio então como eu levei bori e macacão eu usei os dois a Ariane Tavares 2 perguntou você usou absorvente no peito e não gente eu não precisei usar absorvente porque meu leite realmente desceu quando eu cheguei em casa então foi acho que 3 dias pós ela ter nascido lá na maternidade ela tava tomando leite colostro né que é aquele primeiro leite que a mãe tem eu não tive colostro né sabe vazando assim na gravidez só quando ela nasceu aí eu via vazando eu via ela mamando né e gente a pomada que eu estou usando agora que minha consultora de amamentação me indicou gente realmente ela é muito muito boa não é tão barata mas vale a pena cada centavo de investimento dela que é essa daqui é a Garmanstam eu comprei ela no mercado livre tem vários preços e ela é quase 200 reais ela foi 150 e pouco vem com 20 gramas e gente é muito caro eu paguei chorando nela mas ela é realmente muito boa ela cicatriza todas as feridinhas então gente já vou finalizar esse vlog por aqui eu espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês né eu inclusive deixei a caixinha pra caso tenha alguma dúvida que eu não tenha falado aqui no vlog que eu não tenha falado aqui no vídeo eu tirasse por fora né de vocês então eu espero muito vocês tenham gostado de acompanhar vocês estavam pedindo muito pra eu me gravar esse vídeo e espero que vocês possam se inspirar tem vídeo da mala tem dois vídeos aqui da mala no canal vou ver se eu deixo pra vocês o link eu montei a mala antes dela chegar provisória e depois eu montei na mala normal porque ela tinha cheio tive alguns probleminhas com a outra mala que eu ia pedir mas no final deu tudo certo né então eu vou deixar pra vocês o link aqui na descrição que aí vocês assistem direitinho o que eu levei eu montando direitinho os saquinhos de look e é isso eu vou finalizar o vídeo por aqui minha princesa acabou dormindo aqui no meu colinho né e que coisa mais linda minha gente só passa nada então eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar o vídeo não esqueça de deixar o seu like clica bastante que ajuda muito na divulgação do vídeo também olha já se inscreva aqui no canal você que não é inscrito pra fazer parte dessa grande família e gente já estamos quase 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 chegando em 300 mil inscritos aqui no canal e eu tô muito feliz falta muito pouquinho então já se inscreve compartilha o canal pra todo mundo e se você chegou até aqui no finalzinho do vídeo e não se esqueça de comentar a palavrinha mais que aqui no vídeo que é mala maternidade então se você chegou até aqui comenta essa palavra que eu vou saber que você chegou até o final do vídeo não esquece também de me seguir lá no instagram que é de jane pigro eu vou deixar aqui na tela pra vocês o meu arroba então é isso gente um beijo fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau tchau